Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Talkanização. Vocês aí devem estar estranhando, né? Quem tá nos ouvindo aí pelo podcast deve estar estranhando que essa real rosa, ela tá meio estranha, porque eu tô um pouco gripada, que nem o Brasil inteiro. E, gente, antes da gente começar aqui, de eu apresentar o convidado muito especial que eu trouxe pra estar conversando com a gente, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aí, se tiver ouvindo pelo YouTube, nos vendo pelo YouTube, de se inscrever no canal e de seguir a Lick nas redes sociais do Instagram, Lick.br. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que tava muito em alta, agora não tá tão em alta, mas é um tema de extrema importância, um tema muito importante para o futuro. E eu trouxe aqui o Leonardo de Marque pra falar pra gente sobre isso. Leonardo, antes da gente começar, eu queria que tu se apresentasse um pouco, contasse um pouco o que tu faz hoje, pra gente já introduzir o bate-papo aqui, começar a falar sobre esse tema tão importante que é NFTs. Bom, Bruno, olá. Olá pra todo mundo que tá ouvindo, assistindo a gente. Eu sou Leonardo de Marque, eu sou formado, tenho carreira toda formada na comunicação, sou acadêmico, né? Fui formado em jornalismo, depois fiz mestrado em comunicação, doutorado e dou comunicação também pela UFRJ, onde eu sou hoje professor, concursado lá e faço minhas pesquisas sobre indústria da música, foi no que eu me especializei. E, mais recentemente, eu passei pra temas ligados ao mercado financeiro, especialmente Fintech 3.0, né? Que é, acho que o público aqui sabe, essas novas tecnologias da comunicação pra mercado financeiro. E fiz exatamente porque percebi que um tema tava absolutamente colado com o outro e tenho desenvolvido as pesquisas nesse sentido lá na UFRJ. E como que tu explicaria, assim, pra gente até introduzir esse tema de uma maneira mais pro pessoal inteiro já começar entendendo o que a gente vai falar aqui? Como tu explicaria pra quem não entende o que é o NFT e, enfim, quais são as principais aplicabilidades dele hoje? Por que é tão importante a gente saber desse conceito? Tá, o NFT, bom, muito didaticamente, ele é um dos, se não o primeiro, um dos primeiros produtos derivados da tecnologia da blockchain, que é a tecnologia de validação, né, de segurança das criptomoedas, criada com a Bitcoin, por volta de 2008. E, bom, já naquele momento, começava-se a tentar dissociar a blockchain das criptomoedas. Porque as criptomoedas, enfim, elas têm uma série de problemas técnicos e, sobretudo, jurídicos, políticos, e mesmo quem cria criptomoedas sabe que tem todo um envolvimento aí muito complicado. Mas a blockchain é uma tecnologia interessante, a gente vai poder comentar mais sobre isso, porque ela é a primeira tecnologia que cria no mundo digital alguma escassez artificial, e não é mais uma tecnologia de expansão, de abundância da informação. Então, desde o começo, todo mundo que trabalhava com essas tecnologias tentava vender a blockchain como uma forma de tecnologia de segurança. Ninguém, como sempre acontece com toda nova tecnologia, ninguém sabia muito bem. Até que, mais recentemente, nos últimos 10 anos, você começou a ter uma possibilidade de aplicação da blockchain, que era a criação de arquivos digitais que teriam uma autenticação única dentro do universo digital. Ou seja, você até pode copiar o arquivo, se for uma imagem, um som, mas você não teria um certificado de autenticação. Isso é dado por criptografia pela blockchain. Uma blockchain desenvolvida, em particular, junto ao ecossistema do Ethereum, que é também uma criptomoeda. Então, alguns artistas perceberam que essa possibilidade de criação de uma escassez no mundo digital poderia ser utilizada para retornar a um certo tipo de comércio, de economia das artes, baseada justamente na ideia de uma escassez da posse de um produto que é único. E aí, você começou a ter uma experiência com esses non-fundable tokens, que é como se chama em inglês, que seria uma tradução livre para o português, seriam sinais, marcas não fungíveis, quer dizer, que não se dispersam com o seu uso, elas não deterioram. Isso é um NFT. Então, ele significa justamente que é uma marca, nesse caso, um certo tipo de certificado de posse de um produto digital. O que é uma, digamos assim, uma revolução retrógrada dentro do mundo digital. Quinto, porque ele vai contra toda a lógica que o mundo digital teve desde os anos 70 até aqui. Então, é isso que a gente chama de NFT. Mas, não entendi, por que vai contra a lógica? Porque o mundo digital, ele se fez, toda a mentalidade dele foi para criar abundância de informação. Então, se você pegar os estudos de cibercultura, cultura digital, como quiser chamar, dos anos 80, 90, você prometia revolucionar o mundo a partir de uma economia da informação, onde tudo viraria informação e, porque a informação é abundante, você teria uma economia da dádiva. Ninguém poderia cobrar nada por um produto, porque todo produto seria informação e a informação seria livre e abundante. Essa foi uma lógica que, por exemplo, está num famoso livro do Yocais, que era a riqueza das redes. Então, surgiu toda uma literatura, especialmente nos Estados Unidos, sobre a economia de redes, que falava que era exatamente isso. A velha economia havia acabado e uma nova economia da abundância e não da escassez teria surgido. E todas as tecnologias que foram criadas no mundo digital nesse sentido, elas efetivamente buscaram ampliar a abundância. Até que você teve o trauma do peer-to-peer e toda a briga que eles tiveram com a indústria fonográfica, depois com a indústria do audiovisual. E aí, o que acontece? Você começa a ter a necessidade de desenvolvimento de tecnologias que parassem esse fluxo abundante de informação. A primeira delas foi o direito autoral, mas isso tem uma limitação, porque ele não é um instrumento técnico, ele é um instrumento jurídico. E depois você teve, efetivamente, pela primeira vez, você cria uma tecnologia que impede essa abundância de informação. A cópia imparável, digamos assim, de informação que é o NFT, como blockchain. Ah, entendi. Legal. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Legal, gostei. E até entrando mais no assunto, tu menciona no teu artigo que o NFT, ele vem para desintermediar o mercado da música, né? Antes, muito centralizado na mão das gravadoras ou das próprias plataformas de streaming. Em que sentido você vê se produto financeiro pode desintermediar o mercado? É, na verdade, tem uma promessa de desintermediação. Assim, voltando a esse papo da nova economia, da economia digital, nos anos 90, você tinha a promessa de que, com a internet, você teria uma desintermediação completa das relações comerciais. Então, por exemplo, o Bill Gates tem, nas suas memórias, né? Num livro até que foi traduzido para o Brasil, ele fala de que o sonho da computação, da Microsoft, dos desenvolvedores da internet lá no Vale do Silício, era criar um capitalismo sem força de atrito, né? Frictionless Capitalism. Que era justamente esse capitalismo sem intermediários. Então, você entrava num grande mercado, a internet, onde você faria negócio diretamente com o seu vendedor. Você é comprador e você, comprador, iria lá e negociaria diretamente com o comprador. E aí, isso vai desenvolver toda uma literatura que combina, por exemplo, no Chris Anderson, com a teoria da cauda longa. Na qual ele vai dizer justamente a mesma coisa. Acabou a velha economia, porque você dependia dos intermediários que trabalhavam com a questão da logística, levar o disco não sei para onde, levar o sofá não sei para onde. Agora, tudo vai para a internet. E tudo é just in time, você pega e leva tudo na medida em que você compra. Então, acabou a velha economia, de novo, temos uma nova economia. Só que a realidade vai mostrando que a cada momento que a internet, as redes digitais, se tornam um local de comércio, você precisa colocar novos intermediários. Então, hoje, se você entra na internet e quer comprar alguma coisa, a primeira sensação que você tem é de estar completamente perdido. Porque é tanta informação que você não consegue encontrar a informação que você quer. Então, você tem intermediários, algoritmos que vão lá, encontram para você, digam, você precisa disso, talvez você precise daquilo, e por aí vai. Então, mas esse discurso da desintermediação, como discurso, não estou dizendo que ele é uma realidade, ele vai sempre ser usado pela indústria de tecnologia como uma forma de levar a fronteira das suas tecnologias mais além. Então, no caso da indústria da música, que é o que a gente comenta no artigo, era isso, nos anos 2000, quando vieram os programas de intercâmbio por par, o peer-to-peer, era isso. Não, acabou a indústria fonográfica, porque agora todo mundo vai trocar a sua própria música. Então, você teve o meu livro sobre a indústria fonográfica, a transformação da indústria fonográfica, era sobre isso. Era essa promessa de que um artista ia gravar a sua música, botar na internet, acessar diretamente o seu consumidor, e tudo seria lindo e maravilhoso. Isso até foi durante um tempo, depois começou a mostrar um teto de crescimento. Esse discurso da desintermediação, porém, ele sai quando entram as plataformas de streaming. Quando você entra lá, Deezer, Spotify, Tidal, mesmo YouTube, entram novos intermediários desse mercado. Os agregadores de conteúdo, os sistemas de recomendação dessas plataformas. E esse discurso da desintermediação, porém, ele vai para outro canto. Ele vai para o mercado financeiro. A questão é, a Fintech, ou a Fintech 3.0, ela promete dar ao músico a liberdade econômica de conduzir a sua carreira. Então, você até pode ter intermediários para levar a sua música para o Spotify. Mas você pode fazer um crowdfunding e gravar o seu disco. Você pode fazer um NFT, vender um NFT, e ganhar todo um dinheiro que você jamais ganharia se fizesse um contrato com uma gravadora. É isso que a gente está chamando de uma promessa de desintermediação desse mercado de música. Agora, não mais pela gravação e circulação dos fonogramas, como foi há duas décadas atrás, mas pela liberdade do artista em se tornar um vendedor, um investidor, enfim, credor, devedor, a partir da Fintech. Então, é disso que a gente está falando. Ele tem essa promessa. Agora, se isso se cumpre ou não, já é uma outra história. Nossa, às vezes as pessoas nem se ligam à quantidade de implicação que tem a blockchain, né? Na profissão e na vida de cada um. E só uma coisa que tu mencionou, e eu esqueci de mencionar aqui, gente, o artigo que eu estou falando, que eu mencionei aqui, que o Leonardo está falando, ele está no link da Bio, tá? Ele se chama Desintermediação, Especulação ou Financeira e Financiarização. Usos e discursos sobre NFT no mercado da música. Então, ele vai estar no link aqui na descrição, quem está no YouTube. Enfim, clica ali, já lê, para tu ficar por dentro de tudo e para já estar também sempre por dentro das implicações que tem. Essa é a tecnologia no nosso dia a dia, para a nossa carreira, tanto se tu é músico ou não, tu pode ver também as implicações. Ali a gente tem, falando já um pouquinho mais extenso, a gente também tem vários conteúdos na Lick, na plataforma da Lick, falando mais sobre outras implicações da tecnologia do blockchain. Mas voltando aqui para o tema principal, Leonardo, quais são as implicações desse processo para a condução na carreira dos músicos? O que tu acha que isso mais impacta? O grande diferencial que o músico que está nos escutando agora pode perceber e pode começar até a aplicar? Olha, tem várias implicações. Eu acho que isso marca uma nova fase da indústria da música, desenvolvimento da indústria da música. Mas o fato é que hoje, por diversos motivos, o desenvolvimento da indústria da música tem levado os artistas, tanto os de grandes gravadoras quanto os amadores, que estão começando agora, se acostumarem com essas tecnologias digitais financeiras, o que a gente chama de fintech 3.0. Então, quando eu hoje converso, é claro, já fui músico amador durante um tempo, quase me profissionalizei, mas depois eu desisti. Mas eu vejo a diferença que tem com os garotos de, sei lá, 10, 15 anos em relação à minha idade. É impressionante o quanto eles já almejam, já começando por sua carreira musical, solo ou com banda. Aliás, cada vez mais solo, por um certo motivo depois eu comento. Mas é impressionante como eles hoje já são levados a pensarem como investidores. Então, a minha carreira, se eu quero ter uma carreira como músico, eu tenho que investir na minha carreira, pelo menos no primeiro momento, até que eu encontre um grande investidor, não é mais um contratante, a gravadora virou um grande investidor, que me permita conduzir com mais autonomia a minha arte. Então, o que acontece? Essas tecnologias hoje, como elas estão literalmente na palma da mão, no telefone celular, hoje um artista que queira gravar, fazer um show, hoje ele é muito mais levado a pegar uma plataforma de crowdfunding para fazer um disco ou para fazer um show, por menor que seja, ou até maior, a gente vê aí que queremos trazer estrelas da música pop estadunidense, por exemplo. Ele é levado a produzir, comprar bitcoins, bitcoins não, criptomoedas, o rapaz do digital dumps, por exemplo, parece que está indo muito bem financeiramente, não com o digital dumps, mas com a criptomoeda que ele criou durante a pandemia. Você está tendo também toda essa moda, agora abaixou um pouco do NFT, que era uma questão de fazer leilão com a sua arte digital. Você está tendo em outras tecnologias dessas, que dizem para o artista, se você quiser ser músico, se quiser ser um artista, então você tem que aprender a gerir a sua carreira como uma forma de investimento financeiro. Então isso tem uma série de implicações. O artista vai começar a repensar a sua carreira, a sua música, dentro de uma lógica de mercado financeiro. Qual é a lógica de mercado financeiro? É uma lógica de você ter rentabilidade a cada dia diferente. E aí isso faz com que, para ser, tem mil implicações, mas uma das que eu acho mais interessantes do ponto de vista da arte é que cada vez mais esses jovens artistas, eles pensam no dia de amanhã. não tem mais um planejamento para o que vai acontecer daqui a dois, três, quatro anos. Vamos lembrar que, muito recentemente, o dono, enfim, o criador, e hoje CEO do Spotify, Daniel Ek, virou uma entrevista para um podcast e falou que os músicos tinham que deixar de ser vagabundos, esse foi o termo dele, e achar que era muito cômodo ficar querendo gravar discos de três em três anos, que era mais ou menos o período que você deixava, que um artista deixava para gravar de um álbum para o outro, amadurecer novas músicas, desenvolver a sua carreira, fazer show ganhando dinheiro e tal. E ele falou, mas isso acabou, você tem que fazer música para amanhã, abaixou o número de cliques, o número de plays no Spotify for Artists, que é onde os artistas veem como é que estão as suas músicas, você tem que pensar em uma nova música. Se isso for de semana em semana, paciência, entendeu? Então, o que acontece? Um músico hoje não pensa em gravar um álbum, que para mim era impensável, na minha geração, até a minha geração era impensável. Todo mundo queria entrar em uma gravadora, gravar um álbum para dizer, olha, mamãe, virei artista, sabe? Hoje em dia não tem isso. Outro dia eu estava dando uma aula, uma menina falou, olha, professor, eu estou muito feliz porque eu gravo o meu violão no meu iPhone, contrato um agregador que sobe para o Spotify e eu mostro para a família. No final do ano, eles me pagam, sei lá, R$500 e dá para eu tomar uma cerveja com os amigos. Imagina uma menina de 19, 20 anos. Legal, mas quando você é um artista que quer se tornar profissional, isso é um problema. Então, você tem uma lógica de pessoas que, por exemplo, não pensam mais em ter bandas, porque essa lógica de rentabilidade mínima a cada dia faz com que ter muitas pessoas numa mesma empresa, você tenha que dividir um pouco o dinheiro entre todas elas. E o que a gente está vendo? Vários caras que pegam sozinhos o seu violão, gravam a sua música, não precisa ser no seu telefone celular, e para ganhar o direito autoral. Então, está diminuindo o número de bandas. E, além disso, só para finalizar, tem um problema do mercado financeiro. O que é? O mercado financeiro funciona através de débito, de crédito e débito. Através de você pegar empréstimos, fazer dívidas para financiar alguma coisa. Então, você está produzindo um problema de endividamento em larga escala desses jovens artistas. Nossa, não imaginava. É que nem o school loan lá nos Estados Unidos, né? A quantidade de gente que cada vez mais está pegando school loan. Enfim, é um questionamento bem grande lá. Eu fiquei confunda com uma coisa, assim. Então, a gente tem esse momento que a gente está, que cada vez mais as pessoas estão, enfim, nesse momento de produzir para amanhã, de mais escassez, de fazer, fazer, fazer. Qual que tu diria que está o benefício aí? O que tu diria para uma pessoa que quer começar a fazer isso, a produzir na internet, utilizar a internet, ou até ir à tecnologia, né? Os dois, obviamente. Porque hoje, sem músico, sem a internet, não existe. O que tu diria para essa pessoa que está entrando nisso, assim? Vai ter que investir nessa carreira, mas quais pode ser os primeiros passos que ela pode fazer? Porque tem muita gente que está nos escutando que conhece um amigo músico. Quem não tem um amigo músico? Eu estava na escola, né? Quem não tem um amigo? Todo mundo tem. Então, o que eu diria para a minha amiga música, assim, dos meios de hoje em dia? Eu fiquei confusa de qual seria o benefício que ela poderia adotar, mesmo, não o benefício, mas o caminho que ela poderia adotar nesse mundo onde a gente precisa estar pensando no amanhã. É, essa é uma ótima pergunta. O que tem de benefício em relação, por exemplo, eu falei da minha geração, né? E olha que eu nem... Bom, aí é uma opinião minha. Eu nem sou, assim, uma pessoa tão velha. Mas pessoas da geração dos anos 80... É porque eu peguei... A minha geração é interessante porque ela é a última desse mundo da economia da música, né? Qual que é a tua geração? Que é essa geração, para quem curte rock, da era grunge, dos anos 90, né? Mais ou menos, que vai ali em 2000. Claro, eu me especializei como músico, depois pesquisador em música, então eu acompanho isso muito bem. Então, o que é que tinha nesse grande período da economia da música, que vai dos anos 60, né? Final dos anos 50... Vai lá, de os anos 50 até os anos 90, o que é que você tinha? Era uma formação de uma carreira musical, que você ia para uma gravadora, a gravadora tomava conta, fazia uma gestão financeira da sua carreira artística e te dava condições materiais de ter, para desenvolver-se como artista. Então, você tinha uma divisão ali entre a parte artística e uma parte financeira da carreira artística. Isso era... Tinha enormes vantagens, a música popular, por exemplo, se tornou grande por isso, né? Quer dizer, não existiriam Beatles e toda a evolução da música popular brasileira ou da música pop internacional sem as gravadoras independentes ou grandes que segurassem a carreira desses artistas ao longo dos anos. Grandes discos que a gente conhece, que até hoje são lembrados desse período, são discos deficitários, foram discos deficitários na hora que foram lançados. E aí... Mas qual era o problema disso? Poucas pessoas passavam pelo filtro das gravadoras. Quem deveria entrar, quem não deveria entrar, era decidido pelas gravadoras. E um cara que estava na gravadora, que era chamado de diretor de produção, chefe executivo, que escolhia como quisesse as bandas. Mais ou menos, tipo o mercado de futebol, que o cara dizia, ah, esse garoto aqui vai me dar dinheiro, esse aqui não vai. E aí, de repente, você vê a bobagem que o cara faz, porque era um puro achismo. Hoje em dia, tem uma coisa que... Algumas coisas que são interessantes. Você tem um acesso à informação muito grande. Eu tenho um amigo que fala, que é da minha época, que falava assim, pô, Leandro, se a gente tivesse nascido 15 anos antes, depois a gente não ia gastar nada com aula de música do que a gente gastou, da grana toda que a gente gastou. Porque hoje está tudo no YouTube, assim, né? E aí você baixa coisas, partituras, coisas que você tinha uma dificuldade enorme para comprar nessa época. Bom, o que tem de bom hoje? Essas pessoas podem se formar musicalmente, fazer sua arte, literalmente no quarto. E podem viabilizar a sua arte sem que você tenha que passar por um crivo de um gatekeeper, de um porteiro da indústria fonográfica. E você pode utilizar ferramentas financeiras para viabilizar isso. Hoje, como a menina que estava na minha aula falou, ela gravou a música dela no celular, contratou um agregador de conteúdo por um preço bastante razoável e subiu a música dela. E ela pode querer não ser uma artista profissional, sabe? Ela sou uma artista... Vividou bastante a barreira de entrada. Exatamente. Você não tem praticamente hoje nenhuma barreira de entrada. Qual é o problema disso? Quem quer se profissionalizar como músico, ele enfrenta ainda alguns problemas dessa reorganização da indústria fonográfica em que eu citaria. As plataformas de streaming geralmente não pagam ou pagam muito pouco direito conexo, ou seja, quem toca nos dígitos não recebe pelos plays do streaming, então fica muito dependente dos concertos. Hoje você tem muita concorrência para quem quer dar aula, porque você tem YouTube. Por exemplo, eu estou vendo uma aula de baixo e eu toco guitarra. Mas estou vendo uma aula de baixo com o cara de Manchester, na Inglaterra. Sim. E por aí vai. E aí, qual é a dica para quem está começando agora? Que quando for olhar esse mercado, que você vai ser obrigado a passar por essas situações, que pense muito em como fazer isso. Não saia fazendo tudo o que todo mundo diz, porque muitas vezes você cai em golpes. Então, você tem, tome cuidado, pense no que você quer fazer, que tipo de profissional da música você quer ser, ou se você quer ser profissional. E a partir daí, você começa a traçar algumas estratégias para fazer a sua música circular, por onde você quiser. E também é aquela coisa, né, que está cheio da internet, tipo assim, não fique achando que é fácil só porque as barreiras de entrada diminuiu. Pelo contrário, seja diferenciado e faça o trabalho diferente, da mesma forma que diminuiu, tem muito mais concorrência, né. E tem até outro tema aqui que a equipe trouxe para a gente te perguntar, que vocês também falam sobre, fala ali no artigo, sobre o papel dos fãs, e eu achei bem interessante, né, em uma economia da música financiarizada. Como fica a relação entre os artistas e fãs quando há esse financiamento através de NFT? É, o que a gente diz ali é uma coisa que é, ainda ver o que vai acontecer, mas é um fenômeno novo nessa nova indústria da música, que é, o que é um NFT? Voltando à primeira pergunta, é você produzir uma obra de arte digital que pode ser leiloada, porque ela é única, pelo menos o certificado dela de posse. Quando você faz isso, quem está comprando aquilo dali não é o mesmo cara que ia para a loja comprar disco, né, para quem se lembra disso, tipo, pessoas da minha geração, que foi a última que fez isso. É, que ia para a loja desesperado para comprar e você tinha uma relação com o lojista. Tem filmes ótimos sobre isso, né, discos do Umbau, Alta Fidelidade, quem não viu, veja, porque são ótimos filmes sobre o tempo. E aí, o que acontece? Você, essa desintermediação faz com que o fã compre um NFT. Mas o que é um NFT? É um produto financeiro que pode se valorizar ou desvalorizar. Então, quando eu compro um NFT do, sei lá, do Kings of Leon que fez isso, eu estou comprando um disco, não é um disco que está custando a mesma coisa para todo mundo. Eu estou botando uma grana para os caras, entendeu? Então, eu quero um... Quando eu ponho uma grana num produto financeiro, ninguém que põe dinheiro no mercado financeiro espera ficar tomando prejuízo. Sabe-se que pode tomar prejuízo, mas ninguém quer fazer isso, ninguém em sã consciência, eu acho. Então, o que acontece? O fã, quando compra um NFT, ele está fazendo um investimento. Ele não está comprando por prazer. Um disco para ele guardar, para botar lá antigamente nas discotecas, as pessoas verem, olha, nossa, escuta essa música, logo deve ser uma pessoa culta, uma pessoa de vanguarda, seja lá o que for. Não tem isso. Você está fazendo um comércio direto, eu estou investindo numa ação. O que eu quero da ação? Que me derrenda. Então, qual é a minha relação agora com o artista? Eu vou fazer o que a cara antiga gravadora fazia. Eu quero, meu filho, olha só, muito legal a sua arte, bacana, mas eu quero um retorno para mim. Pode ser um retorno direto, que é tipo, queremos. Olha, eu investi, eu quero ir no show do fulano de tal que está tocando aqui no Brasil porque eu paguei, mas eu quero uma coisa VIP, etc e tal. Mas por quê? Porque você está pensando na sua relação com o artista pelo lucro e nada mais. Você, claro, você é fã, mas agora tem gente que pode não ser fã e comprar aquilo dali e cobrar o cara porque olha, eu investi em você, cadê o retorno do seu disco? Cadê o retorno da sua música? O grande problema hoje do NFT é que muita gente que gastou muito dinheiro, claro, aí tem um parênteses que é importante, mas a gente pode comentar depois, que é a lavagem de dinheiro. Mas fechando esse parênteses, deixando isso de lado, tem muita gente que fala o seguinte, olha, então eu quero que tenha um retorno para mim. Eu não sou seu fã, mas você está vendendo o NFT, o NFT é um ativo, logo, se ele for um ativo ele pode ser valorizado, se ele for valorizado eu quero a renda para mim, porque eu investi e eu te ajudei a fazer o disco, agora eu quero um retorno. Como é que isso pode, aí é claro, a gente abre no artigo e para a pesquisa, como é que isso faz mudar a relação entre fã, não é mais uma relação entre fã e artista, agora é entre credor e devedor, investidor. Como isso vai mudar daqui para frente? Por exemplo, a Anitta, que é uma artista muito ligada a essas novidades, já pensou em criar uma forma de repartir o direito autoral da canção dela com os fãs que investirem para ela gravar. Bom, e depois, quando esse direito autoral for totalmente fracionado, como é que isso pode chegar ou não ao público? Tem uma série, enfim, de implicações aí que a gente não sabe, porque a relação de produtor e consumidor de música está mudando de uma maneira completamente inesperada com esse tipo de tecnologia. Então, é disso que a gente está falando, os fãs hoje podem começar a se ver de uma outra maneira com relação aos seus artistas. Pode ser bom ou ruim, agora a gente vai ter que ver no futuro. É, a gente debatou aqui bastante vantagens e desvantagens disso. Eu via que muita gente quando estava trazendo esse tema de NFTs, tinha aquele viés da confirmação de só bater nas vantagens e qualquer coisa que fosse desvantagem não levava em consideração, era só vantagem. E é bem importante a gente trazer também o outro lado disso, afinal, se não, você está totalmente cego nesse mercado. E assim, até falando um pouquinho mais sobre desvantagem, sem a questão da lavagem de dinheiro, o que você diria ser outra desvantagem nas NFTs? Tanto para o artista quanto para os fãs. Olha, eu acho que para além da lavagem de dinheiro, que é algo inerente ao mercado da música, essa é uma desvantagem que foi vendida como vantagem. Porque o que o pessoal adorou NFT quando começou? Porque você podia cobrar um dinheiro muito alto e ganhar muito dinheiro com uma rodada de venda do que você poderia ganhar em 10 anos tendo a sua música tocada na plataforma de streaming, que não rende nada. Então, de repente, você pega uma grana e fala, caramba, mas essa grana aqui é muito boa. Aí você entra no vício do dinheiro, da aposta. Isso é um problema, porque você começa, aí entram as desvantagens que você vai ter que fazer no NFT que agrade aos investidores. É o mesmo problema que acontece com as empresas. Qual é o grande problema dessas grandes empresas financeirizadas? Hoje elas não se preocupam tanto com o produto que elas entregam. Se preocupam em agradar os investidores ao mercado, porque aí as suas ações valorizam e se elas valorizam dão um retorno maior aos investidores. Se isso está bom para o público ou não, está igual, porque o que importa são os investidores. Então, esse é o problema que está escondido ali na esquina. Agora, por que o mercado de NFT teve uma queda mais recentemente? Porque quem comprou achando que estava comprando um objeto único começou a entender que está sendo enganado. Quem acreditou nessa aposta começou a ver que ela é feita de nada. é um castelo de areia, porque você compra, você fica ali com um negócio, teve um artista que vendeu partes da alma como um NFT. Teve um que vendeu uma estátua invisível. Uma estátua invisível, é, porque é a ideia. Então, você gera um mundo de especulação financeira absoluta, que foi o que levou a uma crise de 2007, 2008 nos Estados Unidos. Era isso, você começou a especular sobre aquilo que não existia. Então, também, o mercado de artes pode passar por aí. Claro, tem a vantagem de que você, de fato, cria alguma coisa, mas no mundo digital faz sentido você ter, dizer que algo é interessante só porque você tem uma aposta de algo que diz que aquilo é seu? Porque você só tem a aposta de fato não é da obra. Lembremos, a obra de arte digital em NFT, ela pode ser copiada. O que não pode ser copiado é o certificado de posse que você tem. Muita gente pode dizer, bom, se você pega esse certificado que você tem e faz o que você quiser, porque ele não vale nada para mim. Então, esse é um dos grandes problemas desse mercado. ele era, visivelmente, para a gente que estuda, esse tipo de ação, ele era muito claramente algo de curto prazo. Claro que tem gente fazendo, ganhando dinheiro, sempre escuta aqueles casos de pessoas que se deram bem, salvaram sua vida financeira com isso, mas ele faz parte do... todo o arcabouço no qual ele está colocado faz parte de um problema maior. E, assim, isso ajuda duas, três pessoas. Quando você pensa numa escala gigantesca gigantesca de artistas que querem financiar sua carreira, isso não é uma saída viável, sozinha, pelo menos. Então, eu acho que esse seria um dos grandes problemas, além dessa questão de endividamento. A gente não sabe quando vai acontecer com a arte, quando o artista vira um devedor do investidor. Pois, artista, jogador, tudo adora não ter mais finanças organizadas, né? Eles trocam de realidade muito rápido, porque a carreira muda, e muitos vieram de situações de classes mais baixas, trocam muito rápido e aí o custo de vida também aumenta muito rápido e o custo de vida se mantém para sempre muito alto e quando para ganhar aí ferrou, né? E muito legal esses pontos que eu trouxe, assim, a gente, todo mundo ouviu muitas histórias de NFT no passado, né? Então, é bem legal trazer a outra perspectiva por trás desse ai, meu Deus, mas estão ganhando muito dinheiro nesse mercado. E aí, o que tem por trás disso? Por que tem muita gente que não está ganhando, né? E ao final do artigo tu menciona ali uma coisa muito interessante sobre o outro estágio da indústria musical o que tu chama de pós-streaming. O que que você tem de por pós-streaming e como a dinâmica se altera nesse novo cenário? É, esse é um termo que eu criei para falar o seguinte, bom, primeiro por que que ele é pós-streaming, né? Porque, para mim, o streaming ele virou, de fato, o patamar principal, o grau zero dessa nova indústria fonográfica. Não estou dizendo que o modelo de negócio dos serviços de streaming seja fantástico, maravilhoso, perfeito. Tampouco estou dizendo que ele fracassou completamente e a gente precisa de uma alternativa. Eu estou dizendo assim, toda a indústria fonográfica no século XXI, agora ela se constrói a partir dos serviços de streaming, para o bem ou para o mal. Isso é uma outra história. Só que, você já olha para o horizonte ali muito próximo, você já tem um conjunto de novidades que apontam para onde esse patamar vai, de onde e para onde ele vai a partir desse patamar. Isso seria o Poise Stream. Eu divido em três grandes fenômenos que eu acho que são os que mais vão chamar a atenção, já estão chamando a atenção, na verdade, até um pouco antes do que eu imaginei, mas estão aí já colocados. O primeiro é esse que a gente está comentando, a financiarização da carreira musical. Isso promete mudar completamente a estética, como a gente comentou aqui ao longo do episódio. Totalmente a estética da música, porque você vai fazer músicas para tocarem mais, com o menor número de pessoas compondo e, portanto, o maior número de pessoas compondo que vão disputar espaço dentro das plataformas de streaming para estarem nas playlists, para tocarem, etc, etc, etc. E a ver o que isso vai fazer com a música que está sendo feita. A Ascanita, por exemplo, é uma artista que aponta mais ou menos por aí. Ah, eu vou para onde os plays estão apontando. E aí, que música vai surgir disso é algo a se ver. Um outro elemento que eu acho muito importante é essa plataformização da indústria da música ao vivo. Então, com a pandemia, sobretudo, todas as plataformas, toda a indústria da música do concerto ao vivo, ela foi obrigada a fazer o que a indústria fonográfica fez, ou seja, ir para a internet, ir para as plataformas, depender das plataformas digitais e depender da Fintech 3.0, porque você não consegue mais fazer, você não estava conseguindo fazer concerto live sem ter alguém que fizesse o crowdfunding, pix, ou coisas do tipo ou NFT, para bancar todo o festival digital e isso tem um preço. A partir de agora, também a indústria da música ao vivo, ela passa a funcionar dentro de uma economia de plataforma, economia de dados. Também vamos ver como é que isso vai se desenvolver para o concerto ao vivo. E, finalmente, uma das que agora eu estou vendo muito pessoal comentando, é a música feita, o que eu chamo de música smart, música inteligente, que é música feita por algoritmos puramente. Verdade, está tão fã disso. Todo mundo agora está falando disso, mas em 2019, por exemplo, a Warner, a gravadora, a Warner Music, assinou um contrato com a Embel, que é uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, que você pode baixar hoje para o seu celular, que ela vai fazer uma trilha sonora especial para você, baseada nos dados do seu celular, geolocalização, como você está se sentindo, etc, etc, etc. Ela vai roubar os seus dados e vai fazer uma trilha sonora para você, de acordo com o que você quer. Ah, eu quero fazer um algoritmo, me dá uma trilha sonora para eu gravar um podcast. Aí ele vai pegar, vai montar uma música, você pode dizer que é uma música uma merda, mas enfim, isso é uma outra discussão. O que interessa é que você já tem um sistema inteligente de produção de música. E isso está ganhando escala. Agora está no YouTube essa moda de você botar a voz, sei lá, do Paul McCartney para cantar a música do Oasis. Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas enfim, é você botar a música, a voz do Raul Seixas para cantar a música do Tim Maia, né? E coisas do tipo, que é a deepfake. Então, você já começa a ter formas tanto puras de produção de música em algoritmo, quanto essas formas híbridas, onde você tem músicos tocando. E ou você tem uma voz que é humana, como aconteceu com uma cantora americana, Salford Tiring, Tiring Salford, que é um disco até que eu cito lá, que é o primeiro disco, para mim é um arco, é o primeiro disco feito por algoritmos, mas com a voz de um humano. E ou você agora com a deepfake tem esse outro lado, que é bandas tocando música normal, mas com a voz feita por inteligência artificial. Tem esse Oasis, A-A-C-S, que é uma brincadeira com uma junta com Oasis com inteligência artificial, que era uma banda dos caras que adoravam Oasis, mas não deu certo, eles pegaram a voz do Liam Gallagher, umas canções que ele fez, e juntou na música deles. E o Liam Gallagher nunca cantou para eles. É bizarro isso. É bizarro. E por que isso é bizarro? Porque isso afeta completamente a economia da música. Eu tinha falado do contrato que a Warner fez com a Endel. E aí o que acontece? Ela pediu 650, eu acho, músicas para a Endel para quê? Para ela botar nas playlists do Spotify, Deezer, entre outros. Porque você pega aquelas playlists do tipo músicas para passar roupa, músicas para ouvir no submarino, músicas para dias de chuva e gripado, dias para ouvir com sinusite, música para ouvir em dias de sinusite, enfim, qualquer coisa do tipo. O que acontece? Você tem duas ou três músicas conhecidas e o resto está igual. Qualquer coisa. Essa qualquer coisa vai vir por música feita por inteligência artificial. Isso significa dizer que você vai estar limpando do mapa uma série de possibilidades para músicos profissionais e vai abaixar o preço que essas plataformas pagam para músicos profissionais. Trilha sonora, pensa para trilha sonora, mercado de trilha sonora. Fora grande... Não precisa. Não precisa. A não ser que você queira pegar alguém conhecido para fazer uma trilha sonora para o seu filme para dar, olha, trilha sonora do Lenine. Fantástico, mas fora isso... Se a gente vai caminhando nessa rua, a gente já começa até a se assustar com a Adobe, por exemplo, lançando a edição de vídeo, não precisa mais de editora, então a gente começa já a se assustar com essas coisas. E até as fotos que viralizaram lá do Donald Trump, do Papa com o Balanciaga, tipo, todas essas coisas já começam a... A gente tem, inclusive, gente, aqui na Lique um podcast sócio falando sobre inteligência artificial, o que está acontecendo hoje em dia e quais são as perspectivas do futuro. Bom, na nada, queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter trazido esse tema de extrema importância aqui para a gente, principalmente para a carreira de muitas pessoas que estão nos escutando. Queria falar para o pessoal, pessoal, não esqueçam de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, de seguir a Lique nas redes sociais, aí no Instagram, LiqueBR. E, Leonardo, onde é que as pessoas podem ler os seus artigos, encontrar mais informações sobre o que tu fala e o que tu ensina? Bom, eu tenho os meus artigos acadêmicos, eles são publicados nessas revistas acadêmicas, né, de acesso gratuito, Creative Commons, mas também eu tenho um perfil no Academia.edu, onde as pessoas podem acessar, podem me acessar também por e-mail e aí eu compartilho, tem uma série de currículo lá, vocês podem encontrar e, enfim, eu estou à disposição para dialogar com o pessoal sobre a minha obra, vai ser um prazer. Legal. Muito obrigada novamente, pessoal que ficou até aqui, muito obrigada por nos escutar, até o próximo. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.